E o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário propôs esta semana à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado a inclusão dos bancos de alimentos nos projetos de lei que tratam do combate ao desperdício de comida. O repórter Leonardo Meira conheceu um trabalho de um desses bancos de alimentos e aí mostra pra gente agora. Todos os dias o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos, o que daria pra acabar com a fome de 19 milhões de pessoas segundo pesquisa da Embrapa. Pra se ter uma ideia, só nascer a GESP em São Paulo, o maior entreposto da América Latina, a maior parte dos alimentos que não são comercializados acabam desperdiçados nas caçambas de lixo, quase 70%. 25% são destinados pra compostagem. Processo de transformação em adubo. E apenas 5% chegam aqui no Banco de Alimentos. E mesmo assim os números impressionam. Todo mês o banco doa 170 toneladas de alimentos pra 160 instituições sociais cadastradas, o que dá em torno de 300 mil beneficiários. A gente faz toda uma seleção, faz uma pré-análise e aí depois a gente liga pra essas entidades sociais e essas entidades sociais vêm com seus ajudantes, porque aí depois tem que passar pras caixas deles, né? A gente tem as nossas caixas, que vira pras caixas deles, e aí eles levam em seu transporte também. Os alimentos que vêm pra cá estão fora dos padrões de comercialização, mas mantêm todas as propriedades nutricionais e não apresentam nenhum risco pro consumo humano. Olha só esse tomate aqui, por exemplo. Tá até mais bonito do que muitos que a gente encontra pelas feiras por aí. São alimentos que fazem a diferença pra instituições como a Associação Amigos do Coração de Jesus. O Cláudio é motorista da entidade e ao menos duas vezes por mês leva quase 10 caixas cheias que ajudam na alimentação dos 35 idosos da casa de repouso mantida pela associação. Um trabalho assim que nos auxilia muito, nos ajuda, né? Nesse sentido de angariar fundos e aqui no caso, né? Alimentos para que nós tenhamos aí o prosseguimento dos nossos trabalhos. Mas é um trabalho excelente.